Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia que a gente faz um vídeo daquele sem enrolação. Normalmente eu pego alguma empresa, mas hoje eu resolvi responder as dúvidas que têm aparecido de muitas pessoas aqui no Dica de Hoje, que é sobre marcação a mercado do Tesouro Direto. Então vamos fazer um videozinho voltando um pouco na renda fixa. A renda fixa às vezes gera retornos muito melhores do que a Bolsa. E a pergunta que chegou agora aqui, que eu estou olhando aqui de novo, é a seguinte. Se esse é um bom momento para marcação a mercado no Tesouro Direto. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa e você também vai entender o que é o Tesouro Direto, o que é a marcação a mercado e se é um bom momento ou não. Bom, pessoal, vamos explicar aqui um pouquinho para as pessoas que estão chegando agora, as pessoas que não conhecem renda fixa e saber que renda fixa também acaba variando ao longo do tempo, porque a renda fixa tem o nome de fixa porque ela é fixa no vencimento. Então você sabe quanto você vai receber no vencimento, mas ao longo do tempo você não sabe como vai chegar nesse valor no vencimento. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, quanto vai valer a ação do Itaú em 2035? Cara, eu não sei quanto vai valer a ação do Itaú. Ela pode se valorizar muito, pode se desvalorizar, o Itaú pode falir, o Itaú pode virar um banco internacional maior do mundo, enfim, a gente sabe. Agora, se eu abrir aqui e perguntar para vocês assim, quanto vai valer esse título aqui, Tesouro IPCA 2035 em 2035? Você vai ter comprado ele a R$1.917,51 e ele vai valer esse valor nominal aqui atualizado que está na Ambima da NTNB, que é R$3.968,00, mais a variação do IPCA. Então, quer dizer, a gente fica aí na dúvida de quanto vai ser o IPCA, mas se você imaginar que o IPCA é a variação do teu poder de compra, você sabe que você está comprando ele hoje a R$1.917,00 e você vai ter R$3.968,00 a valores de hoje. O resto é inflação ao longo do tempo, então se você quiser pensar em valores reais, você vai ver que o teu dinheiro vai dobrar ao longo desse tempo comprando. Isso, as ações não permitem a gente fazer esse cálculo. A renda fixa permite. Então, a renda fixa é fixa no vencimento. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, sempre que você comprar uma renda fixa, por mais que você queira fazer a marcação ao mercado, pensa assim, imagina que tenha 1% de chance de dar errado, você seguraria até o vencimento essa renda fixa? Se a resposta for sim, você pode seguir em frente. Se a resposta for não, você deveria reduzir a exposição, porque isso significa que você está colocando um dinheiro muito grande. Se a resposta sempre for não, até se você botar ali R$100,00 ou R$30,00, que é o mínimo do Tesouro Direto, você não deveria tentar fazer marcação ao mercado, ou se não, nesse caso do 2035, você pode, talvez, diminuir para o 2026. Aí você vai e pega o 2026. Mas o 2026, ele já é R$3.200,00. Então, ele vai sair de R$3.200,00 e vai para R$3.900,00 no vencimento. Então, quer dizer, claro, falta menos tempo para o vencimento, você vai acabar ganhando menos também. O 2045 é um valor menor do que o 2035, o 1.063. Você vê que praticamente você quadruplica o valor, mas em compensação você vai esperar praticamente 22 anos e meio até chegar no vencimento do IPCA 2045, que está ali em 15 de maio de 2045. Então, essa é a parte inicial. A gente sabe quanto vai ter lá no final e a gente sabe quanto a gente está pagando hoje. Então, a gente sabe qual é essa taxa daqui. Esse é um processo de deságio natural. A gente, inclusive, ensina a fazer esse cálculo lá no nosso curso Geração de Renda. Mas não é o motivo desse vídeo de hoje. Enfim, agora, o que acontece antes do vencimento? Que é o que eu sempre falo. Você, na renda fixa, sabe qual é o teu destino. Você sabe onde você vai chegar. É o mesmo que você comprar uma passagem aérea, por exemplo, para o Japão. Cara, quantas formas diferentes você tem de chegar no Japão? Você pode ir pegando algum lugar da África e ir para o Japão. Você pode parar na Europa e em outro lugar e depois no Japão. Você pode ir pelo Ocidente, né? Parar, por exemplo, nos Estados Unidos, na costa da Califórnia e para o Japão. Você pode fazer um monte de jeito para você chegar no Japão. Imagina que você compra uma passagem que você não sabe qual o caminho. Você só sabe que ela vai te levar até o Japão. Essa é a renda fixa. Você sabe que no vencimento você vai ter um determinado valor. Agora, você não sabe qual vai ser o caminho que ela vai tomar para isso. Já as ações, não. As ações você compra só uma passagem. Você não sabe se ela vai te levar para o Japão, para a Alemanha, para os Estados Unidos ou para a Venezuela, por exemplo. Então, esse que é o grande problema. Então, a renda fixa tem aí uma vantagem em relação a ações, porque pelo menos o teu destino você sabe. Você sabe que você vai chegar no Japão, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. Então, vamos agora passar para entender um pouquinho o que seria a marcação a mercado. Bom, esse aqui é o IPCA 2035. Esse título é interessante porque ele tem o vencimento em 2035, mas ele é negociado desde 2010. Se a gente observar aqui, a taxa em março de 2010 era 6,26%. Ela chegou a ficar aqui em 6% e agora aqui ela está em 6,11%, 6,02%. Enfim, ela está mais ou menos nesse patamar aqui. Hoje ela está numa taxa muito similar ao que ela estava em agosto de 2010. Ela está numa taxa muito similar aqui ao que ela estava em maio de 2016, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia de onde está essa taxa aqui. E aí o que acontece? Você tem o valor do VNA que ele vai sendo reajustado de acordo com a inflação. Então, quer dizer, lá em 2010 o VNA era muito menor. Hoje esse VNA é maior, está quase em 4 mil reais. Então, a tendência natural é que esses valores vão subindo ao longo do tempo. Só que quando a taxa cai, o valor do título se valoriza. E quando a taxa sobe, o valor do título se desvaloriza. Vamos fazer um cálculo aqui rápido, por exemplo. Vamos imaginar que o título vai valer 4 mil reais. E vamos imaginar que faltam só dois anos para chegar no resultado final, no vencimento. Se você tiver uma taxa de 6%, você vai ter que desajar o teu título, o VNA, em 12,36%. Então, você vai fazer isso aqui. Ele vai valer 3.559 reais. Agora, se essa taxa for de 4%, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil melhorou, reduziu o risco Brasil, e aí a taxa caiu. Você só vai desajar o título em 8,16%. Então, ao invés de você pagar 3.559, você paga 3.698. Você paga caro. Só que se você comprou ele a 3.559, agora está valendo 3.698, você ganha esse diferencial na hora da venda do título. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa fala sobre marcação a mercado. Então, se subisse, por exemplo, para 8%, a gente já iria desajar em dois anos de 16,64% aqui. Ou seja, o título valeria 3.429. Quando a gente olha aqui as taxas, a gente percebe o quê? Acima de 7%, quase nunca aconteceu. Aconteceu ali na época da Dilma, bem pertinho do impeachment. Acima de 6% é difícil também. Você vê que é pouquíssimas vezes que acontece. Entre 6% e 4% aqui, a maior parte das taxas está entre 6% e 4%. Abaixo de 3% aqui, quase nunca. Foi aquele finalzinho de 2019. E entre 3% e 4% também é difícil. Aconteceu só nesse período aqui. Então, o que acontece? O que é a marcação a mercado? Quando vale a pena? Sempre que passa aqui do 6%, vale a pena fazer a marcação a mercado. Ah, vai chegar em 7%? Pô, não sei. Imagina, a pessoa que fez a marcação a mercado aqui porque passou de 6%, ela esperou aqui, quanto tempo para voltar para o 6% aqui? Três anos aqui. Então, às vezes demora essas marcações a mercado. A gente tem algumas recomendações de marcações a mercado em alguns produtos nossos, em renda fixa, na própria carteira plena também, mas às vezes demora isso. A gente coloca lá, a gente expõe-se em relatório. Então, você não deveria também colocar dentro dessa estratégia dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Às vezes demora. A gente não sabe se vai acontecer igual 2018, que bateu 6% e depois caiu até aqui 2,87%, ou se vai acontecer que esse 6% é esse ponto aqui, ainda vai demorar dois anos subindo, depois caindo, para aí sim cair daqui a 4, 5 anos, por exemplo. Então, olhando o gráfico aqui, vale a pena a gente fazer marcação a mercado quando chega nesse ponto. Mas você tem que entender que, na pior das hipóteses, você pode ser obrigado a levar esse título para o vencimento. Vamos ver se vai abrir aqui o preço? O Tesouro Direto acabou de fechar aqui para a negociação. Ah, abriu, que bom. A gente consegue perceber aqui os valores. Então, ali a gente viu que estava ali em 2010, mais ou menos, em maio de 2016, 440 reais, hoje o título vale quase 2 mil reais, quer dizer, quadruplicou o valor, principalmente por causa do IPCA, que a taxa é a mesma. Outro que a gente viu foi maio de 2016, maio de 2016 a gente viu aqui, 946, duplicou o valor, principalmente por causa do IPCA. Nesse período aqui, que subiu a taxa de 2,8% para esses 6% de agora, o título está mais ou menos parado. Então, quer dizer, se cair para 2,87%, imagina o potencial que tem aqui de alta para subir. Eu nem imagino que vai chegar a 2,87%, a minha saída seria até antes. Vocês viram ali que entre 3 e 4% já começa a ficar meio perigoso. Seria mais ou menos em algum ponto por ali, mas a gente também não vai dar tanto spoiler assim. Mas é só para vocês entenderem por que vale a pena fazer essa alteração nesse momento. E aí vocês já têm uma ideia. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Quando a taxa cai, o valor do título sobe. E o prefixado funciona da mesmíssima forma. Se eu pegar aqui, mas só não tem tanto histórico assim. Se eu pegar o prefixado 2029, a gente vai ver aqui que ele já valeu 476, aí caiu para 448, só que é um título que começou esse ano. E essa taxa também variou aí um pouco. Então, subiu para 12, caiu para 11, subiu aqui para 13,50, agora está em 13,31. Normalmente, esse tipo de taxa é uma taxa que vale a pena também. Então, respondendo à dúvida do nosso colega aí, sim, é um momento bom para fazer a marcação ao mercado do Tesouro Direto. dê preferência pelo título de inflação, porque o prefixado, se tiver uma inflação galopante, você vai perder poder de compra para caramba. Por isso que eu foquei muito mais no de inflação, mas é possível também fazer com o prefixado. O prefixado também não teria problema, desde que você soubesse fazer uma boa alocação de risco ali, sabendo que existe esse risco da inflação. Eu queria aproveitar e chamar vocês para o seguinte, a gente está hoje, nessa semana, a quarta semana nossa de Black Friday, a gente colocou os produtos da Estratégia Checkmate, que é o nosso produto de opções, o Dica Ações, que é a parte de ações, e o Fundo dos Imobiliários, no Black Friday. Então, você tem a promoção de leve 3 anos e pague 2 anos. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí você pode passar a ter acesso a essas recomendações desses produtos e de outros produtos lá atrás. Nas outras semanas, a gente fez de outros produtos também. Então, não perca a chance. A gente está aí com uma Black Friday bem extensa para que vários produtos entrem nessas promoções e que para cada vez mais pessoas possam ter essa ajuda, esse auxílio, que eu acho e eu considero muito importante para as pessoas. Enfim, pessoal, abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.